O que é que a mulher tá lindo que esse? O que é que você é lindo que eu diria? Ele não sentia uma tia, oh, oh, oh Por igual de louvação Da ópera do povo Eu quero ser feliz de novo O seu amigo agora É o meu filho No meu coração No meu coração O seu triunfo agora Ele não sentia um filho Fuma-me, fuma-me, fuma-me O meu filho vai ser feliz O meu filho vai ser feliz O meu filho vai ser feliz Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!